Sergio Rossi Sergio Rossi Fat Rob Mr. Mad Soul Here we go Os meus sentidos Quero-me e não quero Eu fujo, veneno Mas vivo por um, dois, três Um, dois, três Não nego, sou força, sou medo Por isso te digo Apenas talvez Pois tu és perigosa És perigosa, mulher Tu és perigosa És perigosa Mulher Pois tu és perigosa Mulher Perigosa És perigosa Mulher Pois tu és perigosa És perigosa Mulher No teu jeito de menina No teu corpo de mulher Qualquer homem como eu Fica subiço Esse olhar Que me torina O tempo de enlouquecer Só o inferno Que há no céu Dos meus sentidos Perdoe e não quero Que fujo, veneno Mas vivo por um, dois, três Um, dois, três Não nego, sou força, sou medo Por isso te digo Apenas talvez Pois tu és perigosa Pois tu és perigosa És perigosa Mulher Tu és perigosa És perigosa És perigosa Mulher Pois tu és perigosa És perigosa És perigosa Mulher Pois tu és perigosa Mulher Pois tu és perigosa Mulher pois tu és pele, 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 pele perigosa Se bem, és perigosa Mulher pois tu és pele, 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 pele perigosa Entra Sónia Arujo, a pé perigosa. Que loucura! Olá Sérgio! A casa vai abarço. Olá Sérgio. Olá, olá, olá. Já poderás voltar a que te adora. Eu adoro voltar a Trás-os-Montes. Estou em casa em Trás-os-Montes. Logo sim, logo. Já conheces bem, não é? Já conheces, já conheces. E é um sucesso maior ainda com esta música de pequeno que tu imaginavas que eu devia ter assistido. Além Fronteiras também. Já gravaram no Brasil, o Perigoso. Vai fazer parte da banda sonora de uma novela no México. Já faz parte de uma banda sonora de uma novela em raio. Na concorrência, é verdade. Na concorrência. E as coisas têm corrido muito bem. Estamos em lançamento agora do novo single também, que vamos cantá-lo já já de seguida. O Filho do Patrão. Já agora posso anunciar também os próximos concertos. Claro, sim. Hoje à noite ainda vou estar na Casa da Comarca, de Arganil. A partir da meia-noite e meia. É um grande, grande, grande abraço para eles. E agora deixe-me agarrar na lista. É melhor. É o mais fácil. É o mais fácil. Olha, dia 27. Muito trabalho. Dias do Intertour. Avenge. Dia 28. Sal Comunal Dom Pierre. Dia 29. Clube Viriata em Baza. 4. Lachaudufon. 5. Clube Operário Português em Corroba-Mestade. 6. Munique. Fão. Dia 11. Exposente. Dia 24. Barrancos. Dia 25. Martini. Um grande abraço. E por aí fora, se calhar o melhor é contatar a página no Facebook ou a página oficial. Então, tema novo que a gente descoberta. Já, 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 de seguida ao fim do padrão. É também ritmado como esse? É bem bastante ritmado. Bastante ritmado. É uma história bastante significativa. Vamos escolher um jogo. Só vamos mostrar mais à frente. Está bem? Uma só obrigada pelo carinho. Sérgio Rossi. Obrigado. Sérgio Rossi. Você é música? Tá na minha, tá doidinha, tá doidinha, tá doidinha. Tá doidinha, tá na minha, tá na minha. Vai! Boa noite 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 Não tem coração A doitinha Para minha Que agora sou o filho do patrão Filho do patrão Sérgio Rossi Muito obrigado E esta noite ainda, não é? Esta noite, casa da comarca do Arganil Até já, até já Muito obrigado, uma salva de palmas Sérgio Rossi